Fala aí pessoal aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Vasco da Gama e Nova Iguaçu Segunda rodada da Taça Guanabara 2018 e se você não foi inscrito não perca tempo Se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E é isso galera vamos com a equipe do Vasco O Vasco que da estreia perdeu por 2x0 para o Bangu E é o quinto colocado com nenhum ponto Encarando o Nova Iguaçu que vem de empate em casa 1x1 contra a Capofriense Nova Iguaçu que é o terceiro colocado com 1 ponto É isso aí São Januário lotado por aqui E o Vasco já saiu jogando e eu peço a todos por favor Deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Carioca Continue em Fim Fortes aqui no canal O Vasco chegando Wagner dominou o cruzamento no meio Chega bem a cobertura e faz o corte Ainda sai jogando por aqui a equipe Fluminense Outra sequência, aperta a marcação Erasmo, toca para o Wellington Wagner Paulinho Paulinho tocou para a Pikachu na direita Pode ser um belo lance do cruzamento lá dentro Do Vasco Para abrir o placar por aqui é gol contra Cruzamento No capricho de Pikachu E o zagueirão O zagueirão Abriu o olho o zagueirão Aí o cruzamento no capricho Cara, o zagueirão se assustou Deu uma carada na bola E a bola morreu no fundo do gol É isso aí pessoal Vasco 1, 9 Iguaçu 0 É, agora vamos ver aí Se o 9 Iguaçu vai dar aquela reagida E vem atacando aqui pela direita Aperta a marcação em cima Pegou, dividiu E é esse canteio Esse canteio aqui pela direita Ela vem cá e o Cesar na cobrança Deu a bola lá dentro Gol No novo Iguaçu Para deixar tudo igual por aqui O zagueiro do Vasco Concorda aí meu Cruzamento Todo mundo ficou olhando Dieguinho baixinho Antecipou bem Para fazer o gol de empate É, 9 Iguaçu Não demorou muito para reagir Agora vai aí em busca da virada aqui São Januário É festa 1, 9 Iguaçu É isso aí pessoal Vasco 1, 9 Iguaçu Também 1 Com a esquerda Chega bem Wagner na cobertura Manda para Iago Pikachu Pikachu já lançou o garoto Paulinho Paulinho recebeu Tocou Melo lance O Vasco tenta a sequência Dividida Melo passe por aqui Chega bem a cobertura Trabalhou no 9 Iguaçu O Jonathan O Jonathan acabou perdendo Melhor para o Vascão A bola sobrou para o André Rios Ele segura Tentou o passe no meio Pode ser um belo lance Aí o toquinho para a Paulinho Para fazer o segundo Gol Do Vasco Para voltar a ficar E vantagem no placar Esse garoto galera Joga demais Paulinho não pensou duas vezes Tirou do goleirão E correu para o braço É festa Vascaína É isso aí pessoal Vasco 2 9 Iguaçu 1 E final De primeiro tempo É isso mesmo Jogo bem movimentado 3 gols por aqui E é isso aí pessoal E o 9 Iguaçu Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando Lá vem o 9 Iguaçu Daquilo aqui pela direita Com o Jonathan Tem a marcação de Henrique Daniel Damião Tocou Bela troca de passes Insiste por aqui O 9 Iguaçu Olha a batida Bateu para o gol Bateu para fora E apenas Tiro de meta E trabalhando por aqui A equipe do Vasco Guilherme Costa Perdeu para Daniel Damião Vem o passe no meio Errado Vasco vem chegando André Rios Dominou Segurou Opa professor E está valendo Está valendo isso tudo Wesley domina por aqui Toca na frente Adriano recebe Tentou esticar aqui na esquerda Mas não conseguiu a sequência Wellington Wagner Wellington André Rios Vem chegando Vem chegando Vem o Vasco Pikachu Dominou pela direita É só caprichar Tocou Trabalhou bem Chega Caio César E faz o corte Consegue a sequência Paulinho Guilherme Costa Belo passe Olha o Vasco Incrível Goleiro Espalma O goleiro do 9 Iguaçu E é escanteio Olha a bola lá dentro Volta bem por aqui O goleiro do 9 Iguaçu Tenta dar aquela escapada Tenta chegar ao ataque Está difícil Enquanto isso O Vasco vem gastando tempo Domina por aqui Paulinho Guilherme Então devolveu para Paulinho Olha o toque no meio Olha o Bascão Chegou Fechando bem Por aqui André Rios Mas é apenas Tiro de meta Vai estourar por aqui O goleirão Jefferson Vai mandar lá na frente E final De partida Por aqui É isso aí galera Vasco da Gama 2 9 Iguaçu 1 E é isso aí Se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora E venha aos próximos vídeos E muito mais Galera É o seguinte Arrebenta no like aí Para ajudar na divulgação Daquela força aqui para o canal Para que os vídeos No Campeonato Carioca Continue filmes fortes por aqui Eu te vejo na sequência Lembrando que No meio de semana Teremos aí O jogo entre Vasco da Gama E Cabo Friense Beleza? Então Eu te vejo na sequência Canal Jamez 8 aqui O melhor time É o seu E para